Eita, morri! Ulta Raptor Galerinha, esse é o terceiro episódio, eu já entrei morrendo Um Ulta Raptor me matou, pelo que eu tô percebendo de noite é mais perigoso Eu cheguei a matar um Ulta Raptor, mas... É... Não deu, apareceu um outro Vou dar respawn aleatório Respawn de noite é horrível Então eu já morri duas vezes pra Ulta Raptor E morri... Duas vezes pra Carnatau Madeira... Vamos fazer logo aquela picareta Esse aqui não vai dar ainda Pelo menos essa aqui a gente já tem Eita, já? Meu Deus Teresinosauro Tá difícil, hein? É que de noite é terrível mesmo De noite a gente tem que ficar dentro de casa Tem uma casa aqui Vamos ver se dá pra entrar Ela é aberta, né? Caramba, bicho Calha, calha Calha, calha Pô, vem Madeira, Madeira, por favor Cara, derrubeu uma palmeira, velho Um soco, cara Que que esse cara é, bicho? Meu Deus, não vem Madeira Madeira Pronto Uai, que que falta pra isso aqui? Meu Deus, que que já é isso, cara? Falta pedra Beleza Pedra é fácil Difícil tá no escuro Cara, é pedra, cara Pedra, pedra, pedra Vamos Não vai me fazer socar pedra, né? Olha aí, pedra Pedra, pronto Vamos lá Agora sim, fabricar um Já tem um aqui Com isso Vai ter que fazer a tocha Acabou já? Silvex Pedra Pronto Vou fabricar uma tocha O que que eu preciso pra lança? Lança eu preciso de madeira Então vamos lá Vamos pegar madeira Aqui tem uma árvore Desculpa, árvore Mas Preciso de madeira Já? Deu só isso Madeira Não, acho que agora eu não tô mais batendo na árvore não Apertei pegar logo tudo que tem aqui nessa casa Não, o que é isso? Meu Deus É um terceirar Tá precisando É normal Vamos ver o que que dá pra fabricar A minha lança Dá pra fabricar a lança Tem que faltar pra fazer o machadinho Machadinho Dá pra fazer o machadinho Eu preciso de pedra Preciso de pedra Pra fazer a fogueira Vamos lá Silvex Mais silvex Pedra Silvex Pedra Aproveitar que eu já tô aqui Do lado de mais uma O que é essa música aí Não gostei dessa música não Aqui pelo jeito é quente essa área O que é aquilo ali Cara É um carnívoro Aquilo ali Ih rapaz Vou pra dentro daquela casinha ali Opa Tem uma fogueira aqui Isso aqui não é comida Isso aqui não é comida O que é aquele bicho ali Cara A água de noite não é legal Tô congelando agora Eita O que é isso aqui Que dinossauro é esse Cara Cara Eu acho que esse aí Dá pra matar Ele é perigoso Ele é perigoso Caramba Caramba Eu vou morrer Ele me matou O Iguanodonte também Pô Fui tentar matar O Iguanodonte Aí não dá né Quem não pensa que eu sou Começa tudo de novo De noite é muito difícil Cara A gente tem Torcer pra quando amanhecer Vai me dar melhor né Eu preciso botar um baú E uma cama Pra quando eu morrer Eu não perder tudo O problema é que eu ainda não consegui Me estabelecer direito Pedra 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 Vamos lá Agora dar um soco Numas palmeiras Aí Madeira Pronto 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 Pedra 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 Cinex Pedra Bastante pedra Bastante silox Isso aí já vai dar pra construir um monte de coisa nova Como por exemplo a tocha Marchadinho O que que eu preciso pra lança Que que eu preciso pra lança Pra lança eu preciso de madeira E pra fogueira Eu preciso de pedra e madeira Então vamos lá Vamos correr atrás dessas madeiras aí Isso é uma fogueira Tudo de pedra Tudo de pedra Também Acho que pedra É Pedra dentro d'água Acho que não dá Ah não Isso aí é enorme Não um barulho de hiena Silex Pedra não né? Por que não? Eu quero pedra Quebrou meu negócio Pronto Caramba como esse cara faz cocô hein? Ele ta com medo né? Ele também estaria com medo Ele estaria me borrando Literalmente Vamos lá Vamos lá Pronto vamos construir logo a lança Camisa O que falta para a lareira? Fogueira quer dizer Pedra Vamos lá então vamos quebrar mais pedra Quebrar pedra Vamos lá Pedra, Silex Muito Silex Mais pedra Mais Silex Mais Silex Mais Silex Metal E tal Pronto Agora vamos fazer a fogueira Eita to com fome O que é isso? Fósforo, seringa Tá bom Tá bom vamos lá Vamos comer logo que o cara esta morrendo de fome Vou botar a camisa Isso já melhora alguma coisa Já passou o frio dele Olha aqui Olha aqui Acessar o inventário da fogueira Acessar o inventário da fogueira Acender Pronto Agora estou com fome Agora estou com fome Eu preciso comer Tem umas frutinhas aqui Estou tomando dano de fome Inventário Inventário O que mais que eu tenho de frutinha aqui? Essa vermelhinha Agora eu preciso caçar Vamos caçar Vamos caçar alguma coisa Nem que seja pesca Não tem nada Não tem nada para caçar aqui Não tem nada pra caçar aqui Que situação Frio e fome Coisa horrível Vamos lá Vou até aquela praia lá Vamos lá Eita cacete Um predador Um predador ali Olha ele ali cara Olha ele ali cara Sai, sai fora Quero me afastar dele Eu estou indo Eu estou indo para o mesmo lugar que eu já fui uma vez Pronto Silicis e pedra Silicis e pedra Silicis Pronto Quebrou minha ferramenta Estou consertando ela Pronto Já deu Muita fome Preciso Preciso comer comida de verdade Sem exagero Comida mesmo Para valer Valendo Aqui Ele tem uma construção grande de humano Não gosto disso Estou pegando bastante madeira aqui Aqui Preciso caçar Caçar Para conseguir mais umas frutinhas Para conseguir mais umas frutinhas Mais umas frutinhas aqui A gente vai enganando a fome aí Até pintar Até pinta algo que dê para bater E eu estou com muito peso, hein? Isto é péssimo Deixa eu ver, o ventário O que eu vou jogar fora aqui? Cara, pior que eu nem sei o que eu posso jogar fora Isso aqui é o que? Cara, eu preciso caçar alguma coisa Meu buraco tá andando lento Porque agora ele tá com muito peso Vou pegar Essas frutinhas aqui do inventário E é isso aí galerinha Deu 23 minutos Esse episódio vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Deixem o like Um abraço e até a próxima Valeu!